A Comissão de Direitos Humanos aprovou durante reunião ordinária o projeto de lei que institui em Santa Catarina o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho. O código consiste em um sinal em forma de X que pode ser feito pela vítima de violência doméstica na mão com caneta, batom ou outro material acessível para sinalizar o pedido de socorro. Conforme o texto da proposta, o protocolo básico do programa determina que, ao identificar o pedido de socorro, o atendente de estabelecimentos como farmácias, hotéis, bares, restaurantes, lojas comerciais e supermercados proceda à coleta do nome da vítima, endereço ou telefone e informe a Polícia Militar por meio do número 190. A proposta de autoria da deputada Dirce Heidescheid, do MDB, contou com a relatoria do deputado Fabiano Dalluz, do PT. É uma campanha nacional que já está acontecendo pelo sinal vermelho, ou seja, para que quando uma mulher tenha um sinal vermelho na mão, possa identificar que ela está sofrendo algum tipo de abuso, de preconceito. Assim como são agredidas no dia a dia, são coibidas de denunciar. E essa é uma forma que elas têm de se proteger, de denunciar e as pessoas saberem o que esse sinal significa. Isso vai trazer para elas também uma segurança maior. Outro projeto que recebeu aval da comissão é o que obriga o condenado, após sentença penal transitada em julgado, a ressarcir as despesas médicas da vítima que decorram do crime praticado. A proposta é de autoria da deputada Paulinha, do PDT, e foi relatada na comissão pelo deputado Gessé Lopes, do PSL. Em seu relatório, o parlamentar defendeu a proposição como mais um instrumento para inibir crimes em Santa Catarina. Acho que é um projeto válido, a gente fez a relatoria e acho que o entendimento é de que a gente precisa procurar medidas que desmotivem o criminoso a cometer seus crimes. Acho que ele sabendo que vai ter que arcar com as despesas pelos seus atos na questão de hospitais e medicamentos da sua vítima, acho que é um fator desmotivante, algo que pode fazer ele repensar. O colegiado também aprovou o parecer da deputada Ada de Luca, do MDB, ao projeto de lei de autoria do deputado Fernando Krelin, também do MDB, que obriga a Secretaria de Estado da Segurança Pública a elaborar e publicar anualmente o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei, o REVIL. De acordo com a proposta, o documento deve conter todos os eventos que vitimaram agentes da segurança pública no Estado.